Música Saudade e marvadeza que inventaram pra doer Oh, cadê você? Me anda escondida, me atiça tamanha dor Saudade e vai-se embora, não aproveite meu viver Oh, cadê você? Me anda escondida, vou tocar no meu amor Lembro, meus olhos tristes tão chorando de aflição Se te arremego ainda dói mais meu coração Minha saudade, vai embora, não Minha saudade, vai embora, não Saudade e marvadeza que inventaram pra doer Oh, cadê você? Que anda escondida, me atiça tamanha dor Saudade e vai-se embora, não aproveite meu viver Oh, cadê você? Que anda escondida, vou tocar no meu amor Lembro, meus olhos tristes tão chorando de aflição Se te arremego ainda dói mais meu coração Minha saudade, vai embora, não 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 Lembro, meu sóio triste, tão chorando de aflição Dizia René, nunca dói mais meu coração Minha saudade, vai embora não Minha saudade, vai embora não